E aí, cara, me vieram com um hobby daqueles de banho. Hã? Toalhão? Um toalhão. Meio rosa, assim. Aí eu botei o toalhão fechado aqui, assim. Não, eu lembro de uma... Não, teve uma história maravilhosa. Então, vamos lá. Porque eu tava gravando Gabriela. E aí, Gabriela, eu tinha um decote. Que era, tipo, assim. Teúda e Manteúda. É, Teúda e Manteúda. Era o personagem que eu fazia. Ah, bom demais, cara. Aí eu ia ter uma reunião com o Manuel Martins, que era o diretor-geral da Globo na época. Caraca. E era assim, pô, chefão, né? Sim, sim. E eu ia ter uma reunião com ele pra falar de um projeto que eu tinha entregue com o autor que eu escrevia, pra ele, pra detalhes, não sei o quê. E era um dia tal, hora tal. E eu avisei pra produção de Gabriela, olha. Esse dia aqui eu estou gravando, mas vamos ajeitar aqui. Deu ter pelo menos 40 minutos pra eu poder ir lá conversar com ele e voltar. Então, claro, não sei o quê. Ajeitaram. Não, não, não. Era o chefão, né? Sim. Daí eu, de figurino. Tecotão. Eu falei, gente, eu não posso ser assim. Gente, como é que eu vou assim? Gente, eu não posso ser assim de jeito nenhum. Eu vou ter que trocar de roupa, não. Trocar de roupa não dá tempo, porque tem que chegar e gravar. Ele vai entender. Eu falei, não, ele não vai entender. Eu vou chegar lá de glorinha. Nem eu vou entender o que eu vou estar falando. Aí, cara, me vieram com um hobby daqueles de banho. De banho. Toalhão. Um toalhão. Meio rosa, assim. Aí eu botei o toalhão fechado aqui, assim. Fui pra minha reunião. Cheguei lá, constrangidíssima, pedindo desculpa, porque eu estava com aquele hobby, mas eu estava de figurino por baixo. Estava pior por baixo. Aí é, tipo, não, mas é que eu estou de figurino. Eu estava gravando. E aí eu pedi meia hora pra vir aqui, sei lá, 40 minutos, não sei o quê. E aí ele sentou, assim, ele era um cara super sério, mas uma pessoa incrível. Um cara que conhecia de artista, sabe? Conhece de artista. Daí ele sentou, olhou pra mim e falou assim, eu nunca tive uma reunião dessa. Você já quebrou, né? Já acabou. Já quebrou. Ai, que ótimo, tal, não sei o quê. Aí falamos do projeto, começamos a rir e tal, falamos do projeto, não sei o quê. Voltei pra gravar e eu lembro de... Que eu era colaboradora na época. E aí eu lembro de estar saindo da sala, ter agradecido, porque, imagina, ficar um tempo conversando com o cara que tem essa... E ele falou, ó, eu vou dar um tempo, eu quero um projeto seu, assinado seu, aqui na minha mesa. Legal. Eu estou acreditando nisso. E era essa a crença. E eu me sentia muito motivada durante muitos anos. Entendi. É muito motivada pra colocar minhas ideias pra fora, pra continuar fazendo as duas coisas e tendo o savo a fé pra fazer. O jogo de cintura, né? Que é tudo isso. Você tem que pedir meia hora numa gravação pra poder falar com o chefe. Sim. Você não pode falar... Você não fala só com uma pessoa, você fala com o diretor, com a produtora, com o sei quem, com o sei que lá, com os colegas. Ó, essa você não vai mudar de lugar, porque eu tenho que ir lá. Então, assim, toda essa composição que eu tinha que fazer durante muito tempo foi muito bacana. Eu aprendi demais de ser humano. Né? Então, todos esses anos, assim, foram muito legais. Os dois últimos anos que não foram tanto. Por que que não foram tão bons? Não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou, também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou. Compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no Barbacast. Também tem o corte do Barbie e o Barbacast aqui pra vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas. E isso acaba nos prejudicando pra trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e até a próxima.